Você sabia que a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG oferece oficinas de música? As oficinas são um projeto de extensão que oferece formação musical à comunidade interna e à população em geral. Os cursos combinam a didática educacional e artística. As aulas são realizadas de forma online ou, se possível, de forma presencial. Quem ministra o conteúdo são os estudantes, egressos e professores dos cursos de graduação e pós-graduação da EMAC UFG. Se você quiser mais informações, acesse o site oficinasdemusicaufg.com ou mande um e-mail para oficinasdemusica.emacufg.com